De 12 a 14 de agosto, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais promove o segundo Seminário de Controle Interno, com o tema A Atuação do Controle Interno, Contribuindo para uma Gestão Pública e Eficiente. O seminário faz parte do projeto Sob Controle, que tem o objetivo de fomentar ações que promovam maior interação entre os controles externo e interno, colaborando para o aprimoramento das atividades das controladorias internas, a melhoria da qualidade da gestão pública e o atendimento aos anseios da sociedade por uma gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse portalamm.org.br.